Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos corrigir os exercícios do assunto organelas citoplasmáticas. Então, bora lá começar. Exercícios conceituais. Número 1. Defina as respectivas organelas relacionadas com as funções descritas abaixo. Então, qual é a organela que no local de síntese de lipídios e esteroides? Ela fabrica lipídios e esteroides. Então, nós vamos ter ali o retículo endoplasmático liso. Qual é a organela que ela empacota, distribui, é conhecida como correios da célula, né? Ela empacota, distribui para os seus destinos proteínas provenientes do retículo endoplasmático. Então, ali eu estou falando de qual organela? Complexo de Golgi. Qual é a organela que vai fazer ali a fabricação, ou seja, ela origina o acrossomo dos espermatozoides? Essa daí também é uma função do complexo de Golgi. E qual é a organela que está ausente, eu não encontro nas plantas? Nós não encontramos nas plantas os centríolos, ok? Questão 2. As células apresentam diversas organelas no citoplasma que têm estrutura e função diferenciada. Defina as organelas que serão encontradas bem desenvolvidas em leucócitos e em célula muscular, respectivamente. Então, ele quer as organelas que vamos encontrar nos leucócitos. Leucócitos é um glóbulo branco, é uma célula do nosso sangue responsável por fazer defesa do organismo. E uma célula muscular. Então, como é que ficaria a resposta? Então, nos leucócitos, por causa desse processo que ele faz de defesa do organismo, ele faz muito o quê? Fagocitose. Principalmente os macrófagos, né? E os linfócitos, que são aquelas células que são sempre ali na frente, né? De, vamos dizer assim, na frente de batalha, para tentar ali fagocitar qualquer micro-organismo ou toxino, algum agente estranho. Então, se ele faz esse processo, ele vai ter uma alta produção de enzimas, que vai ser desenvolvido por quem? Pelo retículo endoplasmático rugoso. E, consequentemente, a formação dos lisossomos, que vai fazer a digestão celular. Então, as organelas que eu vou ter muito nos leucócitos vai ser o retículo endoplasmático rugoso e lisossomos. E nos miócitos, que são as células do músculo, né? Células musculares se chamam miócitos. Então, ela faz muita contração muscular, né? Tem duas proteínas ali envolvidas, que é a actina e miosina, que faz a contração e relaxamento do músculo. Só que, para eu fazer isso daí, eu preciso ter energia. Eu gasto muita energia para contrair e relaxar o músculo e fazer o movimento do corpo. Então, qual é a organela que vai estar responsável por fazer esse tipo de processo? Fabricação de energia. São as mitocôndrias, tá? Então, lá nos nossos músculos, nós encontramos muita mitocôndria, ok? Então, é só anotar aí direitinho a resposta e prossigamos para a terceira questão. As organelas celulares encontradas no citoplasma das células eucariotas desempenham funções distintas. Dentre elas, destaca-se o retículo endoplasmático rugoso, que tem a função ali, né? De secretar proteínas. Então, ele secreta proteínas. Então, a questão pede para você dar o nome da estrutura que está aderida ao retículo endoplasmático, para que essa função seja exercida. Existem dois tipos de retículo, mas aqui ele está perguntando do rugoso. Por que ele recebe esse nome de rugoso ou granuloso? Porque nele tem aderido qual organela? O ribossomo, que é responsável pela fabricação, né? Ou secreção ou síntese de proteínas. Então, se ele tem aderido a ele os ribossomos, ele também vai passar a ter essa função de secretar proteínas. Então, vai ser a estrutura que está aderida ali, é o ribossomo, tá? Responsável ali, né? Pela síntese proteica. Questão 4 é para a gente completar essa frase que está logo aí abaixo. Então, vamos lá. Todas as células digerem, ó, a palavrinha chave aqui, ó. Digere, lembra de digestão, né? Digere parte de si mesmas por meios de seus... Então, qual é a organela que faz a digestão celular? É o lisossomo. Então, todas as células digerem parte de si mesmas por meios de seus lisossomos. Quando o organismo é privado de seu alimento e as reservas do seu corpo se esgotam, como estratégia de sobrevivência, as células passam a digerir parte de si mesmas, processos chamado, né? O denominado. Então, quando a célula, ela faz o processo de digerir coisas dela mesmo, né? Nós chamamos de autofagia ou autólise, tá? Então, é só completar com essas duas palavrinhas aí. E quando a célula faz digestão de algo que não faz parte dela, que vem de fora, aí vai ser heterofagia, tá? Mas aqui, como é dela mesmo, então é autofagia ou autólise. Cinco. Liste as funções das organelas abaixo. Então, qual é a função dos centríolos? Eles participam ali da divisão celular. Eles fabricam a fibra do fuso, que vai puxar os cromossomos para cada polo da célula, ajudando assim a célula a se dividir. Então, eles participam da divisão celular, né? Seja na mitose ou meiose. E a função dos vacúolos? Eles estão presentes ali nas plantas, principalmente, né? Você olha ali uma estrutura de uma célula vegetal, você vê algo enorme no meio da célula, que são os vacúolos. E eles armazenam diversas substâncias. Pode ser amido, pode ser óleos, lipídios e assim por diante. Então, ele pode armazenar várias substâncias ali dentro. E a função dos glioxomos? Eles vão participar ali na degradação de lipídios, né? De reserva para a germinação da semente. Então, ele tem a função parecida com os lisossomos, já que célula vegetal não tem lisossomo. No lugar vai ter quem? Essa organela aí, que é o glioxissomo. Então, ele vai degradar ali o lipídio que tem para a reserva da semente, para que ela possa germinar. E o peroxissomo, qual é a função dele? A função dele é atuar, tratando por meio de enzimas, os peróxidos de hidrogênio, né? Que é o H2O2, né? A famosa água oxigenada. Então, o peróxido de hidrogênio é produzido na respiração celular e é tóxico para a célula. Então, os peróxidos somos, né? Por meio da catalase, que é uma reação química, vai degradar esse peróxido de hidrogênio para que ele possa tirar aquela toxina da célula e fazer a desintoxicação. Então, a principal função dele é a desintoxicação do organismo ou da célula, ok? Então, agora já podemos passar para os exercícios contextualizados, né? Questão número 1. A droga clorofenicol tem efeito antibiótico por impedir que os ribossomos das bactérias realizem sua função. O efeito imediato desse antibiótico sobre as bactérias, sensíveis a ele, é inibir a síntese de quê? Então, nós sabemos que as bactérias possuem ali também membrana e a membrana, né, ela é de peptídeo glicano, então tem bastante ali proteínas. E essas proteínas que estão ali, né, junto da membrana plasmática dessa célula, que é a bactéria, ela é formada por qual organela? Ora, se ela é feita por proteína, ela é formada pelo ribossomo. Se o ribossomo está impedindo a bactéria de realizar a sua função por causa do efeito do antibiótico, então, automaticamente, vai inibir também a síntese ou a fabricação de quê? Da proteína, né? Então, a resposta aqui é a letra C. Questão 2. Considere as características da célula A, B, C e D, que estão representadas na tabela abaixo, relacionadas à presença, aí tem um sinalzinho de mais, né, e ausência, um sinalzinho de menos, de alguns componentes, que são esses daqui, né, complexo de gol, de cloroplasto, clorofila, parede celular, vacúolo central e etc. Aí, ele pede para a gente, né, dar exemplo desses organismos aqui, que estão com essas letras, de forma, né, respectiva, ou seja, nessa ordem aqui, qual ela aparece. Então, aqui, vamos observar primeiro a letra A. Então, a célula A, ela não tem complexo de Golgi, ela não tem cloroplasto, mas tem clorofila e parede celular e não tem vacúolo central. Então, se não tem cloroplasto e não tem vacúolo central, não é uma planta, mas tem clorofila, então, ela pode ser um ser fotossintetizante ou, né, quimiosintetizante. E tem parede celular, então, eu estou falando de uma bactéria, né? Então, aqui já começa com bactéria. Então, poderia ser aqui, ó, um exemplo, a letra B, poderia ser a letra D e poderia ser a letra E. A A e a C, eu já descarto. Mas vamos agora observar aqui a célula B. A célula B tem complexo de Golgi, então, eu já sei que é um eucarionte. Cloroplasto tem clorofila também, parede celular também e vacúolo central também. Então, isso aqui é uma planta, né? Qual é o exemplo que nós temos aqui, ó? Aqui, a letra D, ó. Primeiro sendo uma bactéria e depois uma planta, ó, samambaia. Vamos conferir as outras duas, ó. Letra C. Tem complexo de Golgi, então, é uma célula eucarionte. Não tem cloroplasto, não tem clorofila, então, não faz fotossíntese, mas tem parede celular e não tem vacúolo central. Olha, não pode ser uma bactéria porque tem complexo de Golgi e a única organela que a bactéria tem é o ribossomo. Aí, aqui, ó, ela não é fotossintetizante porque não tem nem clorofila e nem cloroplasto. E não tem vacúolo central, então, não é uma planta. Mas tem parede celular. Qual é o ser eucarionte que tem parede celular sem ser uma planta? Nós temos ali os fungos, né? Que a parede celular dele, inclusive, é feita de quitina. Então, aqui, ó, o champignon é um fungo. Então, só sobrou agora o quê? O paramécio, né? Que é um protozoário. Então, aqui a letra D. Ele só vai ter o quê? Complexo de Golgi, porque protozoário é eucarionte. Então, tem complexo de Golgi. E não vai ter as outras estruturas ali. Então, a resposta da número 2 vai ser a letra D. Primeiro ali era uma representante das bactérias, né? Uma cianobactéria. O segundo, uma planta. O terceiro, um fungo. E o quarto, um protozoário. Ok? Facinho essa, né? Questão 3. Observe a equação simplificada representada a seguir. Então, aqui eu tenho gás carbônico, que é o CO2, mais a água. Transformando isso aqui em um tipo de carboidrato. E liberando o oxigênio. Então, isso aqui é uma fórmula simplificada de qual fenômeno da natureza? A fotossíntese, né? Onde eu pego ali gás carbônico, água. Aí tem também a adição da luz, né? Energia solar. Vai transformar isso em um carboidrato. Que no caso da fotossíntese é a glicose, né? Que está representada aqui. E o oxigênio que é liberado. Então, aonde e qual organela que é feita a fotossíntese? No cloroplasto. Tá? Então, a resposta da número 3 é a letra B. Questão 4. O retículo endoplasmático e o complexo de Golgi são organelas celulares cujas funções estão relacionadas. Por que que estão relacionadas? Porque o retículo endoplasmático, ele vai secretar uma substância. Como, por exemplo, uma proteína. Porque ele pode ser o retículo endoplasmático rugoso, por exemplo. Que vai fazer ali uma proteína. Ou poderia ser o retículo endoplasmático liso. Que está ali secretando, fabricando lipídio. Essa substância vai passar por dentro do complexo de Golgi. Que vai empacotar, secretar e distribuir, né? Para as outras organelas. Então, por isso que eles são relacionados um depende do outro. E o complexo de Golgi, ele vai fazer exatamente o quê? Vai receber essas proteínas sintetizadas lá no retículo endoplasmático e depois passar adiante, né? Passar para frente, para fazer ali o lisossomo, secretar e etc. Tá? Então, a resposta da 4 já é aqui, né? A letra A. Questão 5. No esquema, estão representadas as etapas numeradas de 1 a 3. De um importante processo que ocorre no interior das células. E algumas organelas envolvidas direta ou indiretamente com esse processo. Então, as etapas que correspondem a 1, 2 e 3, respectivamente, são quais? É isso que ele quer saber. E também ele quer saber o nome de algumas organelas que estão aqui no esquema, né? Aqui embaixo. Vamos ver primeiro as organelas. Qual é essa organela aqui, ó? Essa que eu circulei aqui de amarelo. É o retículo endoplasmático rugoso. Como é que eu sei? Porque ele aqui, ó, tem vários pontinhos pretos que estão ali aderidos a ele. Então, por isso que é o retículo endoplasmático rugoso, porque está aderido nele o quê? Os ribossomos. Aí ele vai liberar ali uma proteína, por exemplo, que vai passar por dentro de qual outra organela? Que é essa daqui que eu circulei, que é essas bolsinhas achatadas uma em cima da outra. Esse daqui é o complexo de Golgi, que depois vai empacotar e liberar ali, né? Dentro dessas vesículas, essas bolinhas aqui, ó, essa que eu marquei aqui agora, que é o lisossomo. Então, aqui, ó, essa organela é o retículo endoplasmático rugoso. Essa daqui é o complexo de Golgi. E essa daqui, essa bolinha aqui, é o lisossomo. Então, as organelas aqui, ó, eu já identifiquei. Agora, qual é o processo que está acontecendo no 1, no 2 e no 3? Então, vamos lá. Aqui no 1, está entrando uma partícula dentro da célula. A célula fez uma invaginação da membrana plasmática e formou ali uma bolsinha chamada de fagossomo. Então, esse processo aqui é a fagocitose, que está fagocitando partículas sólidas grandes, macromoléculas. Aí o lisossomo, que estava aqui livre na célula, vai se aderir a ele para fazer o quê? A digestão celular, a digestão desse, dessa partícula, né? Que poderia ser até uma bactéria, por exemplo. Essa partícula, essa macromolécula aqui. Então, no processo 2, ele está se unindo a esse fagossomo para liberar ali dentro o quê? As enzimas digestivas. E no processo 3, o que está acontecendo? O lisossomo, depois que já fez a digestão daquela partícula, ele agora vai fazer o quê? Expulsar para fora da célula aquilo que ele digeriu, que é o lixo celular. Então, ele está fazendo a exocitose, ele está liberando ali algo que não é da célula, mas para fora da célula. Então, como é que ficaria a resposta aqui? Qual é a opção que vocês marcaram nessa questão número 5? Vai ser a letra B, né? Então, a fagocitose de macromoléculas, número 1. A número 2, digestão celular. E a número 3, ele está jogando para fora, né? Que é o processo de exocitose. E no caso ali, as organelas, é o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi e o lisossomo. Então, a resposta aqui é a letra B de bola, ok? Questão 6. Um alimento proteico, marcado com radioatividade, foi fagocitado por paramécios. Paramécio é um tipo de protozoário. Poucos minutos depois, os paramécios foram analisados e a maior concentração de radioatividade foi encontrada aonde? Em que parte dessa célula? O alimento ingerido pelo paramécio, ele foi de origem proteica. Está falando, um alimento proteico, certo? Então, se é de origem proteica, então, assim, um processo básico de digestão, a proteína vai ser quebrada em aminoácidos, né? Que, por sua vez, serão utilizados na onde? Na síntese de proteínas no retículo endoplasmático. Então, a resposta aqui vai ser a letra D de dado, retículo endoplasmático, beleza? Questão 7. João trabalha numa confeitaria cujo proprietário é alemão. Todas as manhãs, ele deixa sobre a mesa da cozinha uma receita em português e os ingredientes de um bolo que João deve preparar. A receita original escrita em alemão, então, a receita original escrita em alemão, fica guardada no escritório da confeitaria. Somente o patrão de João pode abrir o escritório e escrever em português a receita a ser utilizada naquele dia. Continuando a analogia, o escritório, a cozinha e o João corresponderão, respectivamente, a que componente de uma célula eucariote? Muito interessante, né, essa analogia. Então, vamos lá. O escritório é o local onde fica guardada a receita original. Então, que analogia eu poderia fazer com uma célula? Ora, o escritório seria o núcleo, porque é onde fica guardada a receita original, que é o que está escrito no DNA. Onde que fica o DNA? No núcleo. Então, eu sei que o escritório é o núcleo. A cozinha. A cozinha é o local onde vai ser preparado o bolo, ou seja, é onde vai ser fabricado a proteína que estava escrita lá no DNA. Então, a cozinha vai ser o quê? O citoplasma. Não é no citoplasma que acontece a fabricação de proteína, né? E quem é que faz a proteína? É o ribossomo. Então, o João aqui, ó, que é o que está ali, que é o confeiteiro, né? Ele é o que vai fazer justamente a receita. Então, o João, ele é o quem? O ribossomo. Então, o escritório é o núcleo, o citoplasma é a cozinha e o João é o ribossomo. Muito interessante, né? Essa analogia. Porque aqui está falando simplesmente do quê? Da síntese de proteína, né? E a gente ainda poderia falar até um pouquinho mais, né? Por exemplo, o proprietário ali, que é o alemão, ele faz uma cópia da receita. Ele faz uma cópia em português. Então, qual é o processo que ele está fazendo ali? É a fabricação da fita de RNA mensageiro. E depois ele leva lá para a cozinha, que é o citoplasma, para que possa ser feita lá pelo João, né? Que é o ribossomo. Muito legal. Então, a resposta da 7 vai ser a letra B de bola. 8. A utilização racional da radioatividade em vários campos da pesquisa tem permitido a compreensão de fenômenos importantes. Por exemplo, a uma cultura de células é possível fornecer aminoácidos marcados com isópotos radioativos e, através de técnicas especiais, acompanhar seu trajeto na célula. No caso abaixo, células do pâncreas foram incubadas durante 3 minutos em um meio de cultura, contendo leucina triada. Após vários intervalos de tempo, esse material foi submetido a uma técnica que revela a localização do aminoácido radioativo em diferentes organelas citoplasmáticas pela deposição de grãos de prata. O estudo do material, o microscópio eletrônico, permitiu a construção da figura a seguir. Cada curva descreve a porcentagem de grãos de prata presente em uma das 3 organelas diferentes. Aí tem o gráfico aqui, né? O gráfico não ficou muito bem definido, porque eu tive que ampliar ele um pouquinho, então ficou meio desfocado. Mas aqui dá uma ideia para a gente do que está acontecendo, né? Então, o gráfico vai ilustrar o quê? Ele vai ilustrar justamente a situação da fabricação de uma proteína. Então, ele está falando da síntese proteica. Em 3, por exemplo, é a organela que a gente vai ver que é o retículo endoplasmático rugoso. Então, o 3 vai ser o retículo endoplasmático rugoso, que no primeiro momento aqui, ele estaria com altas concentrações de prata. Aí, após alguns minutos de injeção de material radioativo, aí vai passar agora para qual organela? Para a número 1, que vai ser quem? O complexo de Golgi. Tá? Então, o número 1 é o complexo de Golgi. Que aí percebe que esse pico, né? Tem um pico aqui e depois cai. É só você observar aqui essa reta aqui mais escurinha, ó. Tem um pico e depois ele vai diminuindo, né? Então, o complexo de Golgi tem um pico, seguido de uma diminuição bem acentuada aqui, tá? Acompanhada também pela queda da quantidade de grãos de prata, que você percebe aqui, ó, do retículo endoplasmático rugoso. Vai caindo também. Então, aqui tem uma queda da parte de grãos de prata. Aqui tem o pico radioativo e depois cai também, tá? E em 2, o que a gente pode visualizar em 2? Em 2, a gente vê um aumento dessa concentração. Olha a curva subindo aqui e indo lá para cima, né? Então, em 2, eu tenho um aumento. Então, esse aumento aí das concentrações de grão vai sinalizar o quê? O fim da formação da proteína. Então, aqui vai ser o quê? A formação de vesículas de secreção, tá? Que vai ali justamente, né? Vai aumentar fazendo ali a secreção dessa proteína, que no caso aqui poderia ser o lisossomo. Então, a resposta da número 8 vai ser qual? Com base no gráfico ali. Vai ser a própria letra A, né? Então, aqui, ó. A sequência numérica correspondente às organelas, onde os aminoácidos radioativos podem ser detectados na ordem da síntese e secreção de uma glicoproteína, começa em 3, depois vai para 1 e depois vai para 2, que foi o que a gente visualizou aqui, 3, 1, 2, tá? Então, a resposta aqui vai ser a letra A. Agora, os exercícios de aprofundamento. A figura representa o desenvolvimento dos sapos, né? Então, o sapo, nós sabemos que ele sofre uma metamorfose. Ele tem ali um estágio de vida, que é aquático, para depois ele passar para o outro estágio, que é terrestre. Então, o sapo ali vai depositar os seus ovos na água, que depois vai eclodir e vai girar ali os girinos, né? Ele tem uma caldinha, por quê? Porque ele está na água, ele precisa nadar. Depois, conforme ele vai crescendo, essa calda aqui é perdida para dar lugar aos membros, né? As patas, tanto posteriores como anteriores. E essa calda aqui some, tanto que depois, quando o sapo já está aqui, ó, na parte terrestre, ele não tem mais calda, né? Tem só ali as suas patas. Então, esse processo de metamorfose aqui, tá? É estimulado por um hormônio, que é o hormônio da tireoide. Aí, ele vai perder essa caldinha, vai ganhar ali as suas patas, né? E um outro processo de mudança que ocorre aqui é no tipo de respiração. O girino, ele respira por branquias. Então, ele faz respiração do tipo branquial, porque ele está ali no meio aquático. Quando ele sai para o meio terrestre, nessa metamorfose aqui, ele perde esse tipo de respiração branquial e ele ganha ali outros dois tipos de respiração, que é a pulmonar. Só que ele tem pulmões muito atrofiados, quase não faz a função de respiração de forma eficiente. Então, ele precisa de uma ajudinha de quem? Do outro tipo de respiração que ele faz, que é a cutânea, tá? Que é pela pele. Por isso que eles vão sempre com aquela pele úmida, né? E vivem em ambientes úmidos para facilitar as trocas gasosas, tá? Então, são dois processos que acontecem. De metamorfose, todos eles estimulados ali pela glândula, né? Pelo hormônio da tireoide. Que é a perda da cauda e a mudança do tipo de respiração. Só que o exercício está pedindo o quê? Para você explicar como o lisossomo atua na regressão das caudas dos girinos, né? E pede também para indicar o destino dos materiais resultantes dessa regressão. Então, a gente sabe que o lisossomo, ele faz o quê? A digestão celular. Então, ele vai fazer o processo de digestão dessa célula, né? Ou seja, uma autólise, né? Uma autofagia, para que possa ser substituído pelas patas. Mas ele desperdiça o material da cauda? Não, ele reaproveita para poder fazer justamente o quê? A confecção ali, vamos dizer assim, né? Das patas. Então, como é que ficaria a resposta? Então, ficaria assim. Anotem aí no seu caderno ou na pochila. Os lisossomos produzem enzimas digestivas que digerem a cauda dos girinos, reabsorvendo-a para a formação de indivíduos adultos. Os materiais digeridos entram na circulação sanguínea para reutilização em outras partes do corpo, como os membros, né? Que são as patas anteriores e posteriores. Ok? Então, essa é a resposta. E agora, a última questão. A número 2. Em certa doença humana, enzimas digestivas intracelulares, que são chamadas de hidrolases, são transportadas do complexo golgiense, ou de golge, né? Para a membrana celular e secretadas, em vez de serem encaminhadas para as organelas em que atuam. Nos indivíduos clinicamente normais. Letra A. Em que organelas celulares essas enzimas digestivas atuam? Ó, se está falando de enzima digestiva, está falando de lisossomo. É ele que faz a digestão celular. Então, as organelas são os lisossomos. E a letra B. Além de materiais capturados do meio externo, que outros materiais são digeridos pela célula? Organelas que estão fora de função. Então, se tem organela ali sobrando dentro da célula, aqui não está fazendo nada, vai ser digerido para poupar energia e espaço dentro da célula. Então, ela vai ser digerida pelo processo de autofagia, né? Que é quando se faz a digestão de algo que é da própria célula, tá? Ou digestão de estruturas celulares, causando ali a morte da célula por autólise, tá? Então, ele faz esse controlezinho aí, né? Para não ficar a organela ali sobrando, sem função, gastando energia desnecessária dentro da célula. E a letra C. Qual é o destino dos produtos da digestão intracelular? Então, os produtos da digestão intracelular, que são ali, né? Monossacarídeos com função energética e estrutural. Aminoácidos que serão utilizados na síntese proteica, derivado dessas estruturas, né? Que são também energéticas, como da hidrólise lipídica. Ou, também como os ácidos graxos e o glicerol, além também, né? Dos nucleotídeos formados a partir da digestão do DNA e do RNA, os quais ali vão ser utilizados durante essa replicação semiconservativa do DNA e durante a formação do RNA pela transcrição. Então, ó, não é nada jogado fora, é utilizado ali, né? Por esses processos, principalmente, né? Da replicação e formação ali, né? Do DNA e RNA. Tá? Então, nada é jogado fora, né? Tudo é reaproveitado, claro. Quando é algo que faz parte da célula. Se for uma heterofagia, aí a célula vai expulsar, vai jogar fora, né? Aí eu lixo o celular. Mas como foi produto de autofagia da própria célula, então ela pode reabsorver aquilo ali e usar para outras funções, já que tem ali carboidrato, energia, aminoácidos, proteína, não vai desperdiçar, né? Isso aí é ouro, vale ouro dentro da célula, ok? Então, ficamos por aí. Qualquer dúvida, mande uma mensagem e até o próximo assunto. Tchau, tchau!